Estamos na Semi Novos Outlet com mais de 30 anos no mercado, mas Wolf, conta um pouco da história de vocês. É isso mesmo, Tatá, estamos aqui para revolucionar o mercado há mais de 30 anos e 3 anos em Taubaté com excelência de qualidade dos nossos carros. Confiança e credibilidade não faltam por aqui, certo? É isso mesmo, carro com procedência, com qualidade, a melhor avaliação do seu usado e ainda tem as melhores taxas no mercado, estamos aqui. E Wolf, o pessoal lá de casa não tem como vir até a loja, como é que faz? É fácil, só entrar em contato com a gente e nós vamos fazer um vídeo detalhando o carro e nós vamos levar o carro até aí a sua casa. Aproveitando então o gancho, Wolf, tem facilidade no pagamento? Tem sim, as melhores condições de financiamento estão aqui, taxa a partir de 0,99 e até 60 meses para pagar. E a entrada ainda pode ser parcelada no cartão de crédito. Olha só gente, e tem também Semi Novos Outlet nas redes sociais, né? Tem sim, arroba Semi Novos Outlet ou no site seminovosoutlet.com.br Gente, é Semi Novos Outlet. Semi Novos Outlet, sempre novo de qualidade, aqui! É aqui!